Este era um homem que precisava de ajuda. Estava passando necessidade e encontrou uma boa alma que resolveu estender a mão. Foi Isaac Rocha, um empresário dono de um buffet em Campo Limpo Paulista. Mas Rodolfo Soares agradeceu, tirando a vida do benfeitor. O andarilho, recém saído da cadeia, foi preso e confessou o assassinato. Sem nenhum constrangimento da Atena, o andarilho confessou que mesmo depois de receber a ajuda do empresário, voltou até aqui para roubar. Bateu nesse portão por volta das 11 da noite e o empresário demorou para atender. E quando finalmente veio até aqui, escutou a história do Rodolfo, dizendo que tinha brigado com a família e precisava de um lugar para dormir. O Isaac ficou com medo, é claro, mas não quis deixar o Rodolfo, que já tinha o ajudado aqui, dormir na rua. Resolveu deixá-lo entrar e nesse momento, logo de cara, o andarilho já sacou uma faca, partiu para cima dele e os dois começaram a lutar. A faca caiu no chão, então o andarilho disse que deu um mata-leão na vítima e começou a bater insistentemente no rosto, os dois caídos no chão. Então o rosto do empresário batia contra o chão. Quando ele já tinha perdido a consciência, ele pegou com as duas mãos a cabeça, de acordo com o depoimento dele próprio, e continuava batendo contra o chão até que o empresário perdeu completamente a consciência, foi amarrado e amordaçado. Depois disso, o Rodolfo pegou os 700 reais de dentro da casa, o celular, e foi embora. Nem aí para o que tinha acontecido aqui dentro. Rodolfo fugiu para a cidade vizinha, Várzea Paulista, e gastou todo o dinheiro. Foi preso depois de uma denúncia anônima. Mas é um alívio, pelo menos ele está na cadeia. É verdade, que é para o Odessa lá, né? Porque onde se viu ele fazer uma barbaridade dessa, né? Uma pessoa tão boa que estava ajudando ele, fez de tudo para ele, para ele pegar e fazer isso. Isso não é um ser humano, é um monstro. Na hora da prisão, Rodolfo estava com esta camiseta que pertence a Isaac. E ainda ele roubou a roupa do Isaac, ele foi preso com a roupa do Isaac, o Isaac não deu para ele. O perito achou a camisa toda sanguentada, e ele colocou a camisa e a calça do Isaac e foi embora. Muita maldade. Verdade, muita maldade mesmo. A polícia descartou a participação de mais alguém no crime. Acabou só com a vida do Isaac, acabou com a vida de muitos familiares, filhos, tudo. Ficou muito difícil agora para todos, né? Tchau.